Olá pessoal, e vamos lá para mais um lindo trabalho e hoje vou estar utilizando essa garrafa de água sanitária ali já fiz uma marcação onde eu vou estar cortando, é a parte que eu vou estar utilizando da nossa garrafa, vai ser essa parte que eu já marquei com a caneta prita e eu vou estar recortando com a tesourinha meu nome é Anselmo do canal Anselmo Artes de Reciclagem sejam todos bem-vindos ao canal, para você que não é inscrito no canal se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative o sininho para receber as notificações do nosso vídeo o seu comentário e a sua inscrição é muito importante Prontinho pessoal, eu estou utilizando essa parte, ali tem um pedaço de papelão e eu vou estar colando com a cola quente, mas porque a minha cola instantânea acabou mas para colar com a cola instantânea fica perfeito e não precisa reforçar um pouco a frente vocês vão ver que eu estou colando com a cola quente porém, eu vou estar reforçando com a fita crepe para que o trabalho fique bem duradouro e não venha danificar porque o plástico ali é um pouco fino então com a cola instantânea fica perfeito para colar no papelão agora vou retirar o excesso do papelão prontinho e colei a fita crepe aí como vocês estão vendo no vídeo reforcei ali com a fita crepe mas depois não vai aparecer não vou estar pintando pessoal com a tinta preta essa tinta é aquela que eu já ensinei no canal muito boa a secagem é muito rápida ela adere muito bem no pet no vidro na madeira nossa é uma maravilha eu estou amando essa mistura que eu fiz essas tintas vou deixar o link no primeiro comentário fixado a forma que eu faço com as tintas pena que eu não descobri isso antes se não estava gastando dinheiro com tinta em aí hoje uma seca uma de mão fica ótima eu pintei tanto na frente como na parte do papelão aí é cordão de sol francisco preto que eu tinha aqui e eu fiz uma trança também com o cordão de nylon vamos estar colando em volta do nosso trabalho ali embaixo eu vou colocar um pedaço de frita de seti preta eu vou colocar um pedaço de frita nessa parte aí que está colando pessoal eu amei esse trabalho apesar de que todos os trabalhos que eu faço eu amo porque faço com amor me dedico bastante para que vocês também aprendam é não tenha dúvida e se tiver dúvida é só deixar nos comentários que a gente tira dúvida de vocês eu tenho esse prazer em ensinar e que vocês aprendam também mas cada um tem uma imaginação uma criatividade um gosta de uma conta gosta de outro mas tudo isso é questão de gosto eu comprei essa pistola de cola quente que a minha que eu tinha deu problema só que essa também ela esquenta porém quando puxa o gatilho não sai a a cola não tive sorte com essa pistola também vou ter que comprar mais outra pistola para estar utilizando no meu trabalho ali na lateral eu dei duas voltas e vou fazer a mesma coisa nessa parte também para você que está assistindo esse vídeo gostou não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like pessoal ajude o crescimento do canal aí compartilhando os vídeos com os amigos nas redes sociais de vocês eu fico grato de coração agora eu vou estar colando a trança aí acompanhando aquele detalhe onde eu cortei a garrafa me diz aí nos comentários o que vocês acham que vocês trabalham aí quem já tem ideia do que vai ser que vocês acham que vocês pontem a dar uma luz Esse laço eu que fiz, pessoal, com uma fita de sete preta e uma fita de sete dourada. Eu colei uma fita na outra, agora eu vou estar utilizando a pátina cera na cor ouro e vou passar naqueles contornos que já vem da própria garrafa mesmo. Prontinho ali, já passei nos contornos. Aí, pessoal, é um guarda-chuva que eu tinha, que quebrou, eu guardei o cabo e na parte ali de cima eu encontrei um pedaço de pau. Aí eu pintei, deu certinho. Aí no nosso trabalho, agora eu vou passar cola quente nessa parte e vou estar colando ele aí dentro. No canal Anselmo Arte de Reciclagem, tudo se aproveita, nada se perde. E continue assistindo que você vai ver a belezura. Ficou a cara da riqueza, como diz a nossa amiga Socorro Rodrigues. Do canal Cantinho do Artesanato. Agora eu vou colher o laço. Ali no meio do laço eu colei um pedaço de strass que tinha também, que combinou. Agora na parte de trás vou colar um pedaço também do cordão de São Francisco. E aí está o nosso guarda-chuva floral de parede. Eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.